Obrigada, Valmi. E você, telespectador, já pensou em ter energia solar na sua casa? Apesar dos preços altíssimos, já ultrapassa de 1 milhão de pessoas consumidoras da geração da energia solar. Ainda assim, espera-se um crescimento ainda maior, movimentando a economia do país e aumentando os postos de trabalho. A partir dessa informação, nossas entrevistadoras foram até as ruas para saber se as pessoas já têm conhecimento dessa energia sustentável. Acompanhe a reportagem. Energia solar, a fonte de energia renovável que mais vem crescendo ao longo dos anos. Aqui no Brasil, já ultrapassa mais de 1 milhão de consumidores e a tendência é crescer ainda mais. E eu queria saber se você instalaria e faria uso da energia solar na sua casa? Olha, eu instalaria. Eu acho que é um investimento a longo prazo. Por mais que hoje seja mais caro colocar, mas eu acredito que se você for contabilizar o gasto que você tem hoje pagando energia e botar isso daqui a alguns anos, eu acho que valeria super a pena colocar. O sistema de captação de energia solar mais comum é o fotovoltaico, o que normalmente são vistos em residências. O funcionamento dessas placas solares são muito simples. Essas placas fotovoltaicas funcionam quando os fótons atingem as células fotovoltaicas, fazendo com que parte desses elétrons que circulam os átomos se desprendam e migrem para a parte das células dos semicondutores. Este fluxo de elétrons cria uma corrente elétrica, ou o que chamamos de energia solar fotovoltaica. O que o senhor acha sobre a energia solar e o seu impacto no meio ambiente? Se é positivo ou negativo, qual a sua opinião sobre? Bem, quando nós estamos numa situação em que o mundo passa por uma crise ambiental, principalmente com relação a mudanças climáticas, qualquer energia alternativa que seja sustentável é de extrema importância para o meio ambiente. Então, só você deixar de consumir combustíveis fósseis e passar para uma energia solar do sol, como o Antropo não diz que é de graça e que a gente pode aproveitar, é fantástico. Eu queria dizer que o Brasil é um dos países do mundo que tem o maior número efetivo de horas de sol. Por exemplo, eu morei na Alemanha e lá, ou talvez seja o país do mundo, onde usam mais energia solar no mundo, quando eles têm menos de quatro horas de sol efetivo por dia. Os cálculos nossos, eu acho que dão mais de seis horas. Então, é um grande avanço para o país e para todo mundo. A gente tem que pensar em energias alternativas. E sem dúvida nenhuma, entre as energias alternativas, a energia solar é uma das principais. E também só reforçando pelo fato de que, pelo privilégio que a gente está situado na região Nordeste, a gente está na região do Brasil que mais recebe luz solar. Conhece alguém que tenha o uso de energia solar em casa, em alguma residência? Conheço. É meu ex-orientador. É evidente. Você acha isso uma coisa positiva? Sim. Assunto muito importante a ser tratado, né, Brenda? Com certeza. Aproveitando a deixa, a nossa equipe foi até a usina solar de São Lourenço da Mata. E essa usina, ela fornece energia para toda a arena de Pernambuco. Finalizamos o nosso telejornal hoje com algumas imagens feitas pela nossa equipe. Obrigada e até a próxima.